Olá amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Oi Scooby, Billy, todo mundo feliz da vida aqui hoje para ensinar vocês a fazer bonsai de galhos. Sim, e por que eu estou com os cachorrinhos hoje aqui? Porque eles serão necessários para farejar. Sim, vamos usar tar e caçar bonsais na rua. Para isso basicamente vocês precisam de um bom cão farejador. Sim. E um serrote. É, eu vou usar um serrote. Não, desculpe não, se machuque. Nos acompanhem. A saga da caça do bonsai na rua. Sim gente, se você não tem uma planta em casa, você pode simplesmente pegar um galho de amoreira na rua e começar os seus bonsais ou a sua amoreira dentro de um vaso, se assim você preferir. Bora lá? Billy farejou algo pessoal. Onde está Billy? Cadê? Aqui pessoal, olha só. Nossa primeira possibilidade. É uma amoreira que está em um terreno baldio. Deixa eu ir para o lado aqui com o sol contrário. Está ruim de ver. Mas como vocês podem ver, é uma amoreira que cresceu do nada aqui ao lado de um terreno vazio. E que a gente poderia pegar um galhozinho para fazer a nossa muda. Caso você vá fazer com uma muda dessa aqui, o que eu te recomendo? Tem que ser um galho lignificado. Tipo esse aqui, duro. O que quer dizer lignificado, Rouvanier? Simples gente, madeira. Não pode ser uma ponta muito verde. Por exemplo, a pontinha assim, ela ainda está crescendo. Então ela não vai brotar muito fácil as raízes. Ou seja, quanto mais grosso o tronco, mais madeira, mais fácil de você fazer a sua muda de bonsai, de amora. Ou uma mudinha de amoreira. Mas não vai ser esse aqui que a gente vai utilizar. Vamos para o próximo, Billy. O que você farejou agora, Billy? Ele farejou basicamente uma amoreira gigante, gente. A gente sabe que ela está escondido da sombra. E por que essa amoreira é interessante? Poderia ser algum galho dela. Qualquer galho desses mais altos. Mas como vocês podem ver, tem um galho que brotou aqui do chão. Muito promissor. E é isso que a gente quer. Um galho grosso. Só que também não vai ser esse aqui. Por que não? Porque ela já sofreu com o tempo. Está vendo que a casca aqui desbotou, rasgou, perdeu-se. Então já está meio feia, né? E a gente quer uma árvore bonitinha. Não será esse galho aqui. Vamos continuar procurando. Billy está todo feliz. Encontramos. Olha só, pessoal. Uma amoreira que brotou literalmente no espaço entre o poste e a calçada. A natureza é incrível, gente. Então, este galho aqui está muito bonito. Como vocês podem ver, é praticamente uma árvore. E sim, a gente vai retirá-lo daqui. Para fazer nossas mudas, a companhia de energia elétrica vai ficar contente. Porque a gente vai liberar este matinho indesejado do seu poste. Mas caso vocês peguem alguma muda de alguma outra árvore da rua, gente. Não saiam cortando a planta dos outros, viu? Sempre peçam autorização. Se você achar uma amoreira bonita na frente de alguma casa, peça para o dono da casa. Se você não pode tirar um galho para fazer mudas. Aqui a gente vai pegar um galho bem grosso, porque a gente quer fazer um bonsai grossinho já. Mas qualquer galho menor, como estes aqui, já servem para fazer boas mudas. E vamos aos trabalhos. Ser rotinho na mão, é hora de cortar. Muito bem, pessoal. Nossa coleta de muda de amoreira realizada com sucesso. Como vocês podem ver, eu não perdi nenhum galhinho. Eu trouxe os pequenos que estavam pendurados. Porque estes pequenos, a gente vai fazer pequenas mudas. Inclusive, se você mora na região metropolitana de Porto Alegre e quiser uma mudinha depois, só mandar aqui nos comentários ou no e-mail do canal Contato, que a gente pode combinar com vocês e vocês podem pegar a mudinha de amora para começar o bonsaizinho de vocês. O nosso grande troncão aqui, a gente vai fazer vários tocos. Vou cortar com serrote e depois eu mostro para vocês por que tocos e o tamanho certinho para a gente fazer bonsai de amora mais rápido. Muito bem, pessoal. O Billy cansou. E eu também. Mas valeu a pena, caçada. Olha quantos galhos. Muitos. Por que isso? Eu aproveitei todos os galhos pequenos laterais e o tronco principal. Dica muito importante, tá, pessoal? Eu utilizei o alicate bola e como vocês podem ver, eu esqueci de uma que ainda não está 100% para deixar a parte cortada com o serrote bem lisinha. Por que isso é importante? Porque o serrote deixou trincas e uns machucados. Tem que deixar isso aqui bem liso, como neste aqui que eu já deixei bem lisinho, para garantir que as raízes brotem aqui pela lateral e que não fique nenhuma... Como aqui, por exemplo, um buraco onde vai poder entrar a umidade e isso vai fazer o quê? Apodrecer a planta. Então aquele ali eu vou ter que dar um trato antes. Na sequência vai uma horinha para um balde com água e solução de enraizador. Para quem quer saber se é importante ou não precisa usar o enraizador, clica no card aqui em cima que a gente fez um vídeo específico de quando utilizar e se é importante, para o que serve. Os galhos laterais cortados também fiz um trato com alicate bola. Se você não tem um alicate bola, pode ser um alicate que você tenha de corte, de poda, só para retirar a principal parte feia. E vamos passar pasta cicatrizante, que é para garantir que isso aqui não apodreça no futuro. O que a gente vai fazer, pessoal? Esses galhos maiores vão virar os nossos bonsais principais. E esses pequenos aqui ou vão virar mudas que a gente vai poder doar para quem tiver interesse, ou se vários pegarem, a gente vai fazer o que a gente chama de técnica de engrossamento por fusão. Está vendo a minha mão aqui segurando vários troncos? Se isso aqui fundir, vira um tronco grosso. Fica quase tão grosso quanto o principal que a gente já tem aqui. É claro que o principal vai ficar mais bonito porque ele já está bonito. Mas é uma técnica interessante que funciona muito bem com a moreira e com ficus, que são plantas de tronco macio, que aí o caule se funde. Então, se várias estacas pegarem, vamos fazer na sequência. Se vocês quiserem elas não pegarem, a gente procura outras, para fazer um vídeo para vocês do que é a técnica de fusão. Sem mais delongas, vou colocar isso aqui ali no balde. Vou acabar de arrumar este aqui que não ficou muito bonitinho. E daqui a uma hora eu planto numa floreira. Vou só deixar ali na solução de água e enraizador para selar a seiva que está caindo das cascas. E para que ela absorva um pouco de umidade para pegar mais fácil. Prontinho, pessoal. Como vocês podem ver, eu retirei o lascado, deixei bem na madeira. Isso aqui é melhor para a gente não perder a planta. E é só encher na água, sem grandes segredos. Deixa uma horinha de molho. Se você não tem enraizador, não se preocupe. Coloque simplesmente na água normal, só para absorver a umidade, que favorece a brotação. A moreira é fácil de pegar. Então, disso tudo aqui, eu espero que metade pegue. Sim, gente, metade, tá? Vocês acompanham o canal, vocês vão ver que eu falo uma frase bastante. Quem tem um? Não tem nenhum. É bom ter mais de um. Imagina a gente fazer uma mudinha aqui só e não pegar. Todo o trabalho de guarde perdido. Não, gente. Então, por isso que tem várias. Mas sim, de fato, nem todas vão pegar. A gente vai ter um grande cuidado com elas. Estamos usando o enraizador. Vamos ficar regando. Vamos cuidar na meia sombra. Mas não, nem todas pegam. Infelizmente, vai um pouco de cuidado e um pouco de sorte. Eu vou fazer uma estufinha nelas também, de plástico de alimentos. Aquele plástico de a gente embalar em tapoerbo. Vou ensinar a vocês como depois fazer uma estufa para isso aqui, para favorecer que brote melhor. Mas, de fato, algumas delas, infelizmente, não vão pegar. Faz parte de fazer muda de estaca, pessoal. Se eu demorar mais um pouquinho, gente, o Bili vai comer minhas mudas. Não, Bili? Não. Não é madeirinha de comer. Como assim, gente? Complexo. O menino quer comer tudo. Bem simples, gente. Ficou aqui sua horinha descansando na água com o enraizador. Literalmente, finca na terra e aguarde brotar. Tô sem plástico. Agora eu descobri em casa. Então, eu vou finalizar esse vídeo depois. Para vocês vai ser daqui a pouco. Não, Bili. Mamma mia. Não come os moinhos. Mas, comendo tudo. Deu um trabalhão caçar. Você cheirou e flarejou tão bonitinho, filho. Não pode comer elas, não. Voltando ao vídeo, se o Bili não comer minhas plantinhas. Bili? Assim não, Bili? Não pode, Bili. Deu um trabalhão fazer isso aqui. Aí tu vai querer comer. Como assim? Então, gente. Tá difícil fazer isso aqui, hein? Olha. Deixa o dedo de joinha, viu? Dá trabalho. Além de tudo, tem que cuidar dos meus fofinhos. Complexo. Coisa importante. Como isso aqui é muita madeira. E o Bili não para de lamber. Não, não lambe isso aí, não. Aqui tem raizador, filho. Vai crescer a raiz no seu nariz. Vou passar pasta cicatrizante no miolo. Que é pra não apodrecer. Porque as raízes, basicamente, vão vir aqui, ó. Do ladinho. Ou do nariz do Bili, né? Que o Bili não parte comer. Então, aqui no meio, vou passar pasta cicatrizante. Porque isso aqui vai ficar dentro da terra. Tô usando, simplesmente, terra mesmo, gente. Substrato comum. Não precisa ser adubado. Muito pelo contrário. É bom não ter muito micro-organismo pra não infeccionar e não apodrecer a planta. Bili tá todo feliz que ele falejou as amoreiras. Olha que coisa linda. Se você tiver em casa areia de construção. Tipo, você tem uma obra perto de casa. Ou você encontrou isso na loja de construção. Não precisa comprar, tá, gente? Mas é que a areia, como ela é neutra, né? A areia de construção é lavada e tudo. Tem menos micro-organismos. Aumenta a chance de brotar. Porque a gente quer só brotar raiz. Isso aqui não vai se desenvolver aqui dentro. Então, eu vou colocar todas as nossas queridas estacas dentro aqui do nosso pote. Eu ia dizer pote, mas é uma bacia. Inclusive, quem quer aprender a fazer isso aqui baratinho, ó. Card aqui em cima. A gente ensina a fazer vasos e bacias pra bonsais e mudas de uma maneira simples e barata. E, além disso, tem uma mantinha de drenagem aqui dentro. Novo card aqui em cima. Vou botar os dois links na descrição também, tá, gente? Tá difícil, o Bili quer comer tudo. Pra vocês aprenderem a fazer manta de drenagem, tá bom? Vou estaquear tudo aqui e volto com vocês e com o Bili, se ele não comer tudo, daqui a pouquinho. Gente, tô tão orgulhoso. Olha que bonitinho, parece uma florestinha de galho seco. Praticamente um filme de terror. Sério, gente, ficou muito bonitinho. Agora, o que basicamente a gente vai fazer? Completar de terra, porque eu apertei a terra pra ficar firminha. E regar. Mas regar muito. Deixar bem encharcado isso aqui agora. Pra água penetrar, é uma terra nova. Então, sair todo o ar, sair tudo que tiver de buraco vazio, que não ficou bem firme. Pra as nossas estacas assentarem. Vai ficar muito bonitinho enquanto isso aqui brotar tudo. Várias mudas verdinhas. Vai ser uma pequena florestinha na nossa bacia famigerada aqui. E, na sequência, amanhã de manhã, depois que secar toda a nossa pastinha cicatrizante. Vou embalar e fazer uma estufa. Então, vou ensinar vocês a fazer uma estufa ainda nesse vídeo. Não fuja daí. Pra mim, vai ser 12 horas. Porque eu vou ter que dormir. Isso aqui vai ser só amanhã depois de secar. Mas pra vocês, é daqui a 12 segundos, no máximo. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Ou seja, 12 horas depois. Billy tá aqui feliz olhando. Bolinha tá desconfiado porque eu roubei o pano dele que tava aqui pra não sujar a mesa. Senão a minha esposa me dá uns peteleco. E agora vamos mostrar pra vocês, então, finalizando o vídeo, como fazer uma estufa. Pra que os nossos galhos de amoreira brotem com mais facilidade. Sim. Tudo que a gente tá fazendo aqui. E o Billy, que atenção. O que que foi? Vou fazer uma estufa em ti. Olha o saquinho aqui. Vamos contar pro pessoal como é que faz. Não é um segredo, gente. Mas é uma técnica bem legal. Eu aprendi com um colega bonsaista aqui de canal do YouTube também. Vou deixar o link aí na descrição, quem quiser seguir ele. Rapaz, bem legal. Ele faz vários vídeos de catando bonsai na rua, gente. É sério. Ele salva plantas. Muito legal. E o Billy adora o cheiro da pasta cicatrizante. Impressionante. É tarado pelo negócio aqui. O que que a gente vai precisar? Saquinhos. Embale bem. Vamos embalar bem esse negócio aqui. Sem propaganda a parte. Mas eu gosto dos saquinhos de embalar alimentos. Porque eu sou preguiçoso. Sim. Segredinho. Ó. Vem pronto. Basicamente. Literalmente a gente coloca como se fosse embalar o galinho. E amarra com barbante embaixo. Então basicamente o que você precisa. Saquinhos de guardar alimentos. Barbante. Uma tesourinha pra cortar o barbante. Ou uma faquinha. Qualquer coisa. Cobrir cada galho com o saquinho. E amarrar bem. Não aperte demais. Pra não machucar a planta. Mas deixe bem amarradinho. Porque o que que vai acontecer? Isso aqui vai funcionar como uma estufa. A umidade do galho. Não vai se perder. Assim o galho fica verde por mais tempo. E é por isso que aumenta a taxa de brotação. Como vocês podem ver. Também fica solto aqui dentro. Então também vai dar pra gente observar a brotação. E os brotinhos não vão se machucar. Com o saquinho. Já que tá bem soltinho. Vou colocar um em cada galho. E no fim eu mostro pra vocês como ficou. Outra dica também. Se você não tem esses saquinhos. A gente custou R$6,99 no Macromix. Macromix é um atacarejo aqui da região. Então qualquer atacarejo você compra isso aqui. Tem 50 sacos. Por R$6, R$7. Bem baratinho. Por que que eu recomendo isso? Depois esses saquinhos a gente pode aproveitar. Pra uma próxima planta. Ou no meu caso também. Eu aproveito pra recolher o pão dos meninos. Quando eles fazem tapete. Também muito importante. Deixar a casa limpa. Ou. Vocês podem utilizar. Saco de insufilme. Sabe aquele de Tupperware. Que a gente usa pra embalar comida. Pra fechar algum pote. Também é bom. Só que daí tem que ter um cuidado. De colocar ao redor do galho. De uma forma a deixar fechado. Porque depois você vai ter que fazer tipo. Um bolsão. Enrola ao redor. Amarra em cima com o barbante. E amarra embaixo com o barbante. O saquinho de comida vem pronto. Então é mais fácil. Mas se você também tem saco de insufilme em casa. Também vale. Também funciona pra fazer estufinha. Vou finalizar. E trago pra vocês o resultado final. Prontinho pessoal. E não é que fica bonitinho. Inclusive. Parece até. Sei lá. Uma arvorezinha de natal. De decoração. Tô orgulhoso. Não consigo ver por assim. Eu queria mostrar pra vocês quantas. Como é que ficou. Mas olha. É bem simples gente. É só ensacar e amarrar embaixo. Amarra firmezinho. Pra umidade do galho não sair fora do saco. Ou seja. Vai permanecer mais tempo úmido. Favorece a brotação. Agora é. Regar todo santo dia. Sim gente. Todo dia tá. Tem que cuidar. Se você fizer isso em casa. Pra criar suas mudas. Seja de amora. De bongavilha. De qualquer outra planta que cresce bem. As estacas. Tem que cuidar. Senão a taxa de sucesso diminui. Contei aqui. Temos 12 mudas. Então vamos ver quantas dessas vão sobreviver. Vão brotar. E ficar bonitinhas. Com sorte. Quem sabe cuidar de todas. Vamos torcer. Figa. E é isso pessoal. Antes de finalizar. Quero deixar um recado importante pra vocês. Se você quer obviamente seguir. Descobrir com a Minosco. Quantos destes galhos vão virar lindos bonsais de amora. Inscreva-se no canal. Ative as notificações do sininho do YouTube. Se você não ativa a notificação. Você tá inscrito. Mas não recebe quando saem novos vídeos. Por isso é muito importante se inscrever. Ativando a notificação. Assim. Assim que sair um novo vídeo do canal. Você vai ficar sabendo. Quem sabe o próximo vídeo do canal. É justamente a continuação dessa historinha. E quantas mudas brotaram. Outra solicitação que eu faço pra vocês. Encarecidamente gente. De coração. Se vocês estão gostando do vídeo. Chegar até aqui. É porque vocês estão gostando. Viram até o fim. Se inscreva mesmo no canal. A gente tá quase com 100 inscritos. Com 100 inscritos. Vai liberar no YouTube. O www.youtube.com Barra Bonsai Dicas. Ou seja. A sua inscrição pode fazer a diferença. Pra gente ter o nosso www. Com a URL do canal. Liberado pelo YouTube. Conto contigo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau do bolinha. O Bílio foi sentado no sofá. Grande abraço do Rova. Até a próxima pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.